Máfia 3 Caras Não posso te apertar, não posso te arrachar Só porque eu sou um boy, não posso te apertar Não posso te arrachar, não posso te apertar Só porque eu sou um nigga, não posso te apertar Não posso te arrachar, não posso te apertar Antes de ser rapper eu sou pessoa Então Canuca qual é a tua? Ela disse no meu medo os rappers não te arracham E eu lhe disse estás enganado Vim pra cá miúda, no meio da pista Vou te mostrar como é que a máfia faz Neste filme a gente é artista Quem fala muito erra, teoria é discurso Vamos lá pra praticar, matemática Isso é te arracho com muita quentura A mão no meu pescoço, minha na cintura No meio disso tá rolar um clima Ela disse que um gajo te arracha fixe E levantou meu autoestima Já não queria mais me largar Que até Cuduru comigo queria dançar Só porque eu sou um rapper Não posso te arrachar Não posso te apertar Não posso te arrachar Só porque eu sou um N controversial Não posso te arrachar Não posso te apertar Não posso te arrachar Só porque eu sou um boy Mais de uma hora, o meu desejo agora é te levar lá fora Tá rachando no ar aberto, eu e tem cor dos aperto Dama não dá truque, já notei que tá sem parceiro É hoje que vou deixar de ser solteiro Mulher como tu, procurei o tempo inteiro Eu e tu combinamos bem, isqueiro e cigarro Nossos corpos juntos, faz uma linha química Meu beijo na tua boca, deixa-te tão tonta Se isto for um jogo, chama-me de ponta Péssima defesa, ex Caraste logo na primeira filha, DJ é o árbitro E já estava a dotar, baby Temos que passar, num lugar melhor onde o tarracho é diferente Só porque eu sou rap, não posso tarrachar Não posso t'apertar, não posso t'arrachar Só porque eu sou gay, não posso t'arrachar Não posso t'apertar, não posso t'arrachar Só porque eu sou boy, não posso t'apertar Não posso t'arrachar, não posso t'apertar Só porque eu sou nigga, não posso t'arrachar Não posso t'arrachar, não posso t'apertar Tô no bordo a festejar Um gajo feio pra te lar Podem boas a dançar Boas verges a me pular Vou ficar só chupar Vou ficar só olhar E sem azar Vai lá mazete catar E pare de me apontar E se entender de fé e me criticar Que sou fake nigga que gosta de tarrachar Look man, I don't give a fuck Que t'arrachar já te ficarei bem mais like Agarro nela em toda parte Não se mete, só aqui Vou arrastar essa ui Se escuto pode vir Se esbiri pode vir Agora aperta mais assim Soco na cara desse camon aí Aí mais ali Tá quase lá daqui a pouco vão se vir Mambo tá me cuia, nem consigo te ouvir Só porque eu sou rap, não posso t'arrachar Não posso t'arrachar Só porque eu sou gay Não posso t'arrachar Não posso t'arrachar Não posso t'arrachar Só porque eu sou boi Não posso t'arrachar Não posso t'arrachar Não posso t'arrachar Só porque eu sou liga Não posso t'arrachar Não posso t'arrachar Não posso t'arrachar Não posso t'arrachar Ei oi Samuel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto